Ninguém lembrou que era meu aniversário Guardei os doces, os balões estão no armário Me levantei, meu alarme está quebrado Deita do meu lado e deixa a música acabar Os dois rios assim, e as luzes também Alguém desliga esse mundo A música chega ao fim Não é preciso parar Cores e sons a se misturar Deixa dançar Deixa dançar O disco virou sozinho E o dia também Já faz um mês essa noite A música chega ao fim Não é preciso dormir Cores e sons a se confundir Deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar Ninguém lembrou que era meu aniversário Obrigada Obrigada Já que nada é perfeito Eu vou dar jeito na minha vida Deixa dançar Eu fiz